Vira mar, dá no coração, o medo que algum dia uma também vira em sertão. Jornal da IBTV, segunda edição. Oferecimento, Manteiga Presidente. A verdadeira receita francesa com toque especial. A árvore que caiu aqui próximo ao recinto dos jacarés. Quedas de árvores no bosque dos Jequitibás, muro de cemitério que veio abaixo, pacientes ajudando a limpar alagamento dentro de centro de saúde e casas destruídas pela força da água e da lama. Os estragos da chuva de hoje em Campinas. A gente perdeu tudo, tudo, tudo. Uma cena de horror. Teve também muito alagamento na cidade, carros ficaram ilhados, pessoas se arriscaram. Esse carro ali, ó, vai roubar tudo. Eu, João, não tá alagado. Imagine ficar mais de duas semanas preso, acusado de um crime que você não cometeu. Foi o que aconteceu com o morador desta casa, aqui no Residencial Vila Olímpia, em Campinas. Agora às 7h20, boa noite pra você. Seguimos juntos em mais uma semana. Pelo segundo dia seguido, a chuva causou transtornos aqui em Campinas. Casas ficaram alagadas, carros foram arrastados e teve gente que passou momentos de pânico durante o temporal. Já vou falar ao vivo sobre isso com a Bianca Rosa, que está acompanhando e tem os detalhes pra gente, né, Bianca? Boa noite pra você. Que situação na cidade? Boa noite, Marcela. Boa noite a todos. Que situação desesperadora, inclusive, em muitos casos aí, como você citou, né, Marcela? Muita chuva.